Olha aí, torcedor vascaíno, Robson Bambu está fora do jogo de amanhã. Aqui está a lista dos relacionados e ele está fora da partida. Segundo informou o Departamento Médico de Saúde do Vasco, ele sofreu um incômodo na partida diante do São Paulo. Dor muscular não é lesão, é uma dor muscular, mas está fora. Pedro Raul suspenso também, Juan Cruz, os três não estão na lista. Capasso vai ser o titular. Não pode dar brecha, Bambu, porque Capasso vem aí. Agora uma outra questão, envolve Rayan. O menino está se destacando, jovem, joia da base do Vasco, sub-17, seleção. Ô Barbieri, o senhor não vai ficar no banco amanhã? Alô, Maldonado, bota o moleque para jogar, é a hora do cria.